E aí galera, um bom dia pra você que está mostrando a minha Land Rover, é uma caminhoneta da 2012, chique, 61 mil rodado, tá vendo? 61 mil 800 rodado, olha que painel lindo. Olha o estado de conservação dessa picape, olha pra você ver, ela é chique mesmo, o banco tudo de couro aí, toda chique, olha pra você ver. A porta aqui tem um lugar que dá a porta pra poder regular o estofado, vou dar de fora pra você ter noção aí, olha que Land linda, vai curtindo bem, olha que coisa linda, olha pra você ver, fecha aqui, olha que fofura esse desejo de comprar, pra você ver, olha que máquina aí, Land Rover muito linda, tá? Também não sei que máquina aí, olha, tá vendo, tá? Gosto de carro de luxo, tá? Olha que coisa linda, olha os faróis dela. Land Rover 2012, tá? Conservadíssima, pretinha, pneu, aro 20. Se você deseja, tá vendo aí, carro lindo, tá? Eu compro, uso um tempo, depois vendo, tá? É assim. É isso aí, galera. Essa é a nossa vida, né? Nós compramos e vendemos casas e trocamos em carro. Nessa aqui foi trocada em imóveis nossos. Tá aí a venda, essa linda Land, tá? Lindíssima, conservadíssima, pra você que gosta, tá? A gente só usa um tempo, depois vai embora. Olha. Olha. Olha.